Bom, aqui comigo o Ivo, um evento diferenciado das vaquejadas, mas um evento que está muito organizado e é o primeiro em conta da fé. Parabéns o Complexo Arapuá. Isso aí, a gente só tem que agradecer a Deus por esse grande momento, todo mundo satisfeito, isso é que é importante. Segurança, a estrutura que a gente prometeu que colocamos. E assim, acho que ficou bem aconchegante para todo mundo, confortável também para todo mundo. A gente vê a emoção tão grande das pessoas. Agora a Joana cantando, comovendo as pessoas, que realmente ela é uma grande cantora. Já tivemos a presença do Padre Nunes, do Padre João Carlos e agora a Joana. Logo mais, após a Joana, nós vamos encerrar com o Padre Alessandro Campos. A gente só tem que agradecer a Deus, esse grande momento de gratidão, de as pessoas tudo satisfeitas. Então, o primeiro encontro em canto da fé, para mim, é só ter um nome. Sucesso e a gratidão a Deus. Vêm outros por aí? Certeza, vêm outros por aí, né? A gente sabe que realmente, na verdade, a gente está vivenciando alguns momentos de pandemia ainda, né? Algumas pessoas não saem de casa, mas eu acho que o momento, o momento realmente é um momento que a gente só tem a agradecer. Um público bom, muito bom o público. Não é aquele público muito cheio, né? Até porque não fica bom, fica desconfortável. Mas você vê aí, ó, multidão de gente, né? Muito bacana. Trilha Pacifica, TV do Povo.